Ah, passarinho, me contaram hoje uma do co-irmão, uma fofoquinha, bastidor, né? Diz que o Alan Patrick não tá muito olhando na cara do Cudê, não, viu? Me falaram hoje que não tá muito boa a relação do Alan Patrick com o Cudê. Eu vou atrás, mas me falaram hoje. Ontem ele não jogou nada, né? É, ele não jogou nada. É que um elenco que tem seis jogadores que ganham mais de 1 milhão e 200 mil por mês, tu administrar o vestiário não tem como, né? Quer dizer, é claro, até tem. Quem tem, por exemplo, um Renato, mas o Grêmio não tem seis jogadores com 1 milhão e 200. Sabe qual é a folha de pagamento do Inter hoje? Tem muita gente que não sabe, mas eu vou dizer aqui. 23 milhões de reais. 23 milhões de reais é a folha de... É... É verdade. Um abraço, Giovanni Grisotti, sempre nos acompanhando. Quem tava nos acompanhando, passarinho, na última live? Quando é que foi a última live? Onde, ontem? Sim? Segunda? E eu não sei se agora tá, acho que não, mas me foi dito que tava nos acompanhando lá no Rio de Janeiro, o Regis Rezin. Meu querido amigo cachoeirense, Regis Rezin, um dos mais brilhantes repórteres da TV brasileira. É uma pena que o Regis não tá na TV hoje, uma pena. O Regis, pra mim, cara... Ele adivinhava os gols, né? Não, ele ficava gravando, ele gravava 30 vezes um lance. Claro, claro. Até acertar, né? Claro. Se ele adivinhasse, ele devia ter adivinhado a cena, passarinho. E não os gols, passarinho. Adivinha a cena, os números da mega cena. O repórter se adivinha a cena. O pessoal tá perguntando quando é que tem Grenal, que tá muito longe. É verdade, não tem. Fazer o quê, né? Eles caíram, né? Tem um vídeo do Regis Rezin, na estreia do Forlan, que aparece ele gravando várias vezes, mas não vai acontecer gol. Bah! Que coisa boa. É. O Forlan era um jogador mediano, né? Tem. Ah, eu sei que foi escolhido o melhor da Copa do Mundo. Tá bem. Mas chegou aqui. É que o Uruguai só teve um, passarinho. Tô, um, passarinho. Hã? Tá com sono, passarinho? Não, não, não. Chegou aqui hoje às 5 da tarde, tá com sono, passarinho? Não, hoje é 8, passarinho. É. Ah, tá. Ah, tá. Então chegou 5 pra 6, chegou aqui hoje. Não, cheguei 6 e 10. Ah, tá. E bocejando. E bocejando. É uma barra. É verdade. E borracho. E com o cacetinho na boca. É uma loucura. Um abraço pro Roger. Um abraço pro Roger. O Robert Renan é herói. Tava lá ontem na Argentina. Eu tô preocupado agora se o Botafogo vai segurar o 3 a 1, né? Ah, é. Tá dando a Cateuó, né? Tá dando Cateuó. Vamos lá, fogão. 3 a 1, pelo amor de Deus. Bah, Renato publica no Instagram agora. Ainda cansado da viagem, mas já retomamos os treinos para nos prepararmos para sábado. Vou mostrar o homem aqui, ó. Boa. Dá pra mostrar aqui, ó. O Flávio, ó. Olha aí, passarinho. Ah, ele tá bem demais, né, farinha? Galã, passarinho. Ah, e ontem com aquele... No meio da cara. Sim, hoje ele tá quase sem camisa. Depois daquele frio que ele passou ontem.